Bom dia, Brasil. Estou gravando essa live porque fiquei estupefacto com as notícias que vêm de Brasília, do Supremo Tribunal Federal, em razão do indeferimento da petição e aplicação do Partido Liberal e da aplicação de uma multa de 20 e poucos milhões na própria sentença exalada pelo ministro Alexandre Moraes. Eu já achava, já tinha expedido a minha visão de que os poderes não estão funcionando mais, as funções estão travadas, os checks and contras estão travadas. E, dessa sentença, o que deflui, o que se infere, o que se conclui é que nós estamos não no que diz, não no que reza a Constituição, no Estado Constitucional, no Estado Democrático de Direito, de regime de segurança jurídica, mas que estabelece através do decisão exatamente um estado de insegurança jurídica. Porque é preceito constitucional, está aqui o livrinho, que a todos são assegurados, independente de pagamento, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direito ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. E também no artigo 5º, inciso 35, a lei não excluirá de apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça direito. Ora, se há uma lesão ou ameaça direito e isso foi constatado através de perícia técnica por peritos e que nessa perícia o laudo comprova a insegurança jurídica, o juiz provocada, a jurisdição provocada, não poderia, sem se louvar em perícia técnica, no aprofundamento, porque o juiz Moraes, o ministro Moraes, ministro juiz indicado do Supremo Tribunal Federal, pelo poder político, ele não é técnico. Nessa área, ele é um jurista. Inclusive, eu tenho vergonha de ter indicado aos meus alunos, durante muitos anos, os livros de direito constitucional dessa pessoa, porque envergonho-me, sabe, do que ele está fazendo na sua prestação jurisdicional. Porque o que ele estabeleceu agora é o regime do medo. Se todas as pessoas com relação a uma lesão de direito pode peticionar ao poder a jurisdição, a prestação jurisdicional, o que ele estabelece é um regime de medo, porque estabelece uma multa. Quem é que vai se animar agora a peticionar para ele, ou seja, eu, uma pessoa física, ou quem tiver condição, na competência, estiver incluído nessa competência, né, subpena de pegar, peticionar, subpena de tomar uma multa. Ele retira a segurança jurídica, ele termina com a segurança jurídica no país. Nós estamos vivendo um regime de exceção, uma verdadeira ditadura de togas. E como, já fez, Norberto Bobbio declarou quem controla os controladores, perguntou isso, só era dos direitos, né, a única jurisdição acima é da Organização dos Estados Americanos do Tratado de São José, que o Brasil é signatário. Então tem que se pedir aquela corte, em razão já da denegação, com a certidão da denegação que foi feita essa petição, que nós estamos num regime de exceção, num regime de medo, de insegurança jurídica, porque qualquer pessoa que vá peticionar, ao invés de receber uma prestação jurídica, recebe uma multa, recebe uma patada, recebe uma cacetada do Estado, porque é exatamente o que não quer se deslidar, o que não quer se, né. Então aquele princípio da impessoalidade, do artigo 37, é, se transformou na pessoalidade. O poder agora é pessoal, né, o poder protege interesses. Como eu dizia aquele político velho, né, aquela raposa velha. Então é isso que eu quero falar, é bem simples, tá. Não existe mais condições jurídicas de se trabalhar, de se peticionar. A advogacia terminou, né. Não sei como. O AB, né, que representa nós advogados, continua silente, quieto. Como o Congresso Nacional aguenta isso? Só o povo heróico protesta ainda nas ruas, né. Porque a situação é tétrica. Eu, como professor de Direito Constitucional na URGS, na PUC, na Unicinos, durante 35 anos no Rio Grande do Sul, estou horripilado com a situação. Então, né, eu nunca ensinei isso para os meus alunos. Nós ensinávamos Estado Democrático de Direito e Regime Constitucional. E esse que nós estamos vivendo não é mais. É o regime da ditadura da toga. E o tirano é o senhor Alexandre Moraes. E eu respondo pelo que eu estou dizendo. Que hoje os larápios estão soltos. E a cidadania sofre e está amedrontada. A covardada. Porque nós não temos mais, dentro do Estado, que deveria prestar medidas impessoais, isentas. Nós não temos mais a imparcialidade, não podemos esperar mais. E eu faço isso já perto do fim da minha existência, sabe. Em razão, porque o direito, mais do que o direito, tem que ter as pessoas que morram pelo direito, que sejam crucificadas, que sejam guilhotinadas, que possam dar sua vida, sabe, pelo direito, senão o direito não existe. E eu, com sacrifício, no perigo, que não vou poder falar isso, digo. Nós não estamos mais no regime democrático. Nós estamos no regime de exceção. E quem é o tirano? É o tirano de togas. Indicado. Juiz indicado. O senhor Alexandre Moraes. É isso. Bom dia. Ou, mal dia, né, pra todo mundo.